Ela sai do avanço, ela truca pela, ela perdeu... Tchau, me hip-dose! Tchau, me hip-dose, Malex! Tchau, me hip-dose! É amor! É amor! É amor! É amor! É amor! O que eu não vou fazer? O que eu não vou fazer? O que eu não vou fazer? Ela... Evo, revo, 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 revo! Evo! Estranho! Espira-o! Um, um! Um, um! Um! Ah! 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 Bem-o! Toma lança, cara, toma lança! Toma lança, toma lança, toma lança! Toma lança, toma lança, toma lança! Tchau, 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 tchau! Minnia Tania! Havia to ficar se divertido. Havia to ficar piu. Minnia Tania! Vó, vá... Vamos! Chevaloza, Gita Tania. Chevaloza, Bicchi. Chevaloza... Chevaloza, Gita Tania! Chevaloza, Gita Tania!